Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Aula D. Eu sou o professor Luciano Teixeira, de Geografia e Geopolítica. Estamos voltando com muito cuidado, com muita cautela, com muita organização, para darmos continuidade ao nosso programa, à nossa organização, ao nosso cronograma. Então vem junto comigo, aula de hoje, Energia Nuclear, Energia Atômica. Nós vamos falar sobre essa fonte de energia, que é extremamente importante, ela ainda é essencial, por exemplo, para a França, que é extremamente dependente dessa matriz energética. Mas é uma fonte de energia que traz uma série de discussões, ainda mais depois do acidente recente em Fukushima, no dia 11 de março de 2011, quando nós tivemos um terremoto de 9.0 na escala Richter. E aí o sistema antigo dessa planta nuclear, mais, pela questão de ser um sistema antigo ainda, e mais a liberação de energia que foi o terremoto, acabou gerando uma fissura no reator em Fukushima, no nordeste do Japão, provocando ali um grande acidente nuclear. Então é uma fonte de energia que traz um debate muito grande quanto à questão do risco de acidentes, quanto à questão do armazenamento destes resíduos, mas nós vamos discutir isso. Então, sobre a fonte de energia nuclear, nós vamos observar a localização, nós vamos falar aqui do seu potencial, dos produtores, da questão geopolítica e dos seus impactos, né? Estavam com saudade, né, gente? Eu também estava com muita saudade. Vamos lá. Quanto ao funcionamento, aqui nós temos uma planta nuclear que é muito parecida ao seu funcionamento, à sua dinâmica para o aquecimento da água, para a produção de um vapor, para a movimentação de uma turbina. Esse sistema, essa planta, ela é muito parecida com uma planta termoelétrica, termoelétrica do carvão, onde nós temos um processo, então, né, do carvão, é o carvão aquecendo as grandes caldeiras ali, né, com água, produzindo, então, o vapor, que vai até uma turbina para gerar energia elétrica. No caso de uma planta nuclear, nós vamos ter ali a fissão do átomo, né, do urânio, gerando, então, esse superaquecimento, nesse reator, esquentando a água, produzindo o vapor, e esse vapor é canalizado ali, né, para uma sala onde nós temos, né, a turbina para geração de energia elétrica, né? Só que, numa planta nuclear, nós precisamos de uma grande quantidade de água. A água para ser aquecida e produzir o vapor para movimentar essa turbina, né, para movimentar essa turbina, e a água para resfriar o reator. Por isso que nós vamos observar essas usinas nucleares, elas vão estar localizadas junto ao mar. Quando eu digo junto ao mar, em regiões litorâneas, em cidades litorâneas, ou próximas, né, de grandes lagos. Porque necessita, então, de uma grande quantidade de água para o resfriamento deste reator. E a água, depois, ela retorna. Perfeito? Então, temos aqui o circuito primário, onde é gerado o aquecimento, vai até conduzido ali, né, da grande caldeira, onde está a água, para a produção de vapor. O vapor é canalizado, vai até, então, uma sala de máquinas, onde estão as turbinas. As turbinas são movimentadas, né, para a produção de energia elétrica. E aí, eis o ciclo, então, quanto ao seu funcionamento. E aí, claro, nós vamos necessitar, e muito, um sistema de água aqui para refrigeração. Para refrigeração. Perfeito? Então, por isso, que nós vamos observar sempre as usinas nucleares próximas, né, ali no mar, onde a água do mar, ela vai servir como uma água para o resfriamento. Depois ela retorna. Depois ela retorna. Ok? Então, no mundo, né, a energia nuclear está entre as que menos geram ali poluentes. Ela é muito semelhante, né, à energia eólica, né, não produz praticamente nada de poluentes para o ar. Então, com 98 unidades ativas, Estados Unidos são o país com o maior número de usinas, mas a França é o país que mais depende desse tipo de energia. A França, o país que mais depende desse tipo de energia. Atualmente, nós temos 437 usinas em atividade, em 34 países ali ao redor. nós vamos ter, então, em 2012, reatores eram a quarta fonte de energia, para vocês terem uma ideia, era a quarta fonte de energia. 72 usinas estão sendo construídas atualmente e a China é o maior investidor com cerca de 28 usinas nucleares. Ok? Então, vem comigo, tá? Trazendo aqui a questão dos grandes investidores, mas mais do que isso eu vou trazer esta pesquisa. Foram entrevistadas 18.787 pessoas em abril de 2011, um mês depois do acidente nuclear de Fukushima. E aí, essas pessoas foram perguntadas, né, sobre se eram favoráveis ou contra a energia nuclear. E aí, 60, né, no caso, pessoas de 24 países cujo número de habitantes corresponde a 60% da população, deste total de entrevistados, 55% se posicionaram contra esse tipo de energia. Mas é claro, porque tinha acontecido um acidente recentemente, há um mês atrás, né, porque a entrevista foi feita em abril, o acidente foi 11 de março de 2011, então as pessoas estavam com aquela imagem forte daquele acidente em Fukushima. Então, 55% dos entrevistados se posicionaram contra a energia nuclear. nuclear, né, e aí, onde, né, que foram maioria? Na Alemanha, na Turquia, no Brasil, na França, na Rússia, as pessoas se posicionando contra esse tipo de energia. A média, então, 55% contra. É muito interessante a gente observar esse aspecto. A energia nuclear no Brasil, né, nós vamos ter a instalação aqui, as margens da BR-101, no município de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, na praia de Itaorna, onde nós temos Angra 1, Angra 2 e Angra 3. A Angra 1 foi construída pela empresa norte-americana Westinghouse. Angra 1, Westinghouse. A Angra 2, ela foi construída ali na parceria nuclear Brasil e Alemanha, que foi assinada em 1975, no qual eles construíram Angra 2, estão finalizando Angra 3 e nós vamos ter a previsão de mais quatro usinas nucleares ali, onde eles vão entregar, nessa parceria Brasil e Alemanha, que foi acordada em 1975, eles vão entregar mais quatro usinas até 2030. Então, Angra 1, construído pela empresa norte-americana Westinghouse, depois a construção de Angra 2, nessa parceria Brasil e Alemanha, acordada em 1975, mas Angra 2 ficou pronta e entrou em funcionamento ali em 2001 e a finalização agora da construção de Angra 3 e a previsão de mais quatro, que serão entregas pela empresa alemã até 2030. Mas hoje, esta fonte de energia nuclear, que é extremamente produtiva, utilizando uma pequena quantidade de urano, ela é extremamente produtiva no aspecto produção. Ela representa, de acordo com a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, com base nos dados de 2019, apenas 1,1% da produção, da matriz elétrica, matriz elétrica no Brasil. 1,1% é o que representa em termos da matriz para a produção de energia elétrica no Brasil, de acordo com a ANEL. Aqui, nós temos a base da matriz energética, para vocês terem uma ideia, na França, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, no Japão. Então, a energia nuclear no mundo, na produção, quanto a bilhões de kilowatts hora e a fatia na produção energética dentro do país. Então, em termos de produção em bilhões de kilowatts hora, os Estados Unidos é o que mais produz. Estados Unidos é o que mais produz. Nós vamos ter ali cerca de 798 bilhões de kilowatts hora, é o que mais produz. Mas, representa 20% da sua matriz energética, 20%. Aqui no Brasil, nós vamos ter ali a representação da sua produção da matriz energética brasileira, nós vamos ter 1,1%. 1,1%. Isto é, é muito baixo, então, quanto a matriz energética brasileira. Nos Estados Unidos, representa 20%, 20,2%. Agora, na França, representa 75%. 75%. É bem verdade que depois do acidente de Fukushima, França e Alemanha, né, colocaram a mão na cabeça e começaram a refletir sobre os riscos, se tratando de um possível acidente. E começaram a mexer nessa matriz energética para buscarem outras fontes, como solar, eólica, né, biomassa, no caso, biogás. Estão mexendo nessa produção. Porque, embora, como eu disse para vocês, ela é extremamente produtiva, uma pequena quantidade de urânio, ela tem uma grande capacidade de produção de energia. E o seu funcionamento diário, né, é muito barato, é uma das fontes de energia mais baratas para o funcionamento diário. Porque para a construção de um reator, para a construção de uma usina nuclear, ainda é muito caro. Perfeito? Então, é isso que nós vamos observar. Então, a França, neste caso, é o país mais dependente desse tipo de energia. Então, estou chamando a atenção de vocês para isso. No Japão, a fatia de produção vai corresponder a 27,5%. Na Rússia, 18%. Na Coreia do Sul, 34,8%. Ok? Então, enquanto aqui no Brasil, representa 1,1% dessa fatia. E onde nós temos essa energia? Angra dos Reis, município de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, as margens da BR-101, ali na Praia de Itaorna. Ok? Angra 1, construído pela empresa norte-americana. Angra 2, 3, e a previsão de mais 4, onde vão totalizar, então, 6 usinas pela parceria ali, desenvolvida em 1975, né, parceria nuclear Brasil-Alemanha. Ok? Quanto às vantagens, isso é muito importante, tá? A energia gerada é mais barata do que outras fontes, para a energia gerada, como eu disse, rende muito. Independe das condições climáticas, não precisa, né, chover, faça chuva, faça sol, independe das condições climáticas, a poluição é quase inexistente, não produz gases poluentes, ocupa pequenas porções de espaço, isso é verdade, né, mas as desvantagens, o alto custo para a sua construção. risco de vazamento, né, ou de uma explosão e um retorno, como nós tivemos em Fukushima, a explosão que nós tivemos em Chernobyl, em 86, na Ucrânia, onde até hoje a cidade de Pripyat é uma cidade fantasma, nós temos um alto índice de radioatividade em Pripyat, que é a cidade ali vizinha, né, do lado, da onde ficava a usina de Chernobyl, não existem soluções eficientes para o tratamento de resíduos, esses resíduos, eles são colocados em tonéis de aço, dentro de cavernas ou no fundo do oceano ou em desertos, são isolados, né, não temos ainda métodos eficientes para o tratamento dos resíduos, são colocados, então, em depósitos, desertos, fundos do oceano, dentro de montanhas, dentro de cavernas, né, esse é o grande problema, o quanto nós temos de desvantagem, né, então, custo para a construção e o que nós vamos fazer com esse lixo, que é aí o grande desafio, por isso que muitos estão investindo mais em energia solar, energia eólica, porque o temor de um vazamento, de uma explosão, esse temor é gigantesco, ok? Então, fechamos por aqui, até o nosso próximo encontro, valeu gente, um forte abraço, até!